Tom Paulo Branco, médico proctorogista, olha só, eu queria lembrar vocês, principalmente aquele público que se sofre de si com o cisto pironidal, que são pacientes jovens, e essa doença impõe uma qualidade de vida muito ruim para pacientes jovens, no esporte, no trabalho, drena secreção, mas por que eu estou falando isso? Porque no meu canal de vídeo no YouTube tem uma live, acho que é a mais completa, na minha opinião, assisti a todas, sobre cisto pironidal, cirurgia fechada com laser, eu sempre compilo todos os artigos, livros, para saber o que tem de novidade, eu prefiro a técnica fechada, eu tenho um horror a técnicas abertas, porque dá qualidade de vida ruim, dá infecção, drena secreção, o paciente não pode trabalhar, não pode praticar esporte, suja a roupa, então eu prefiro a técnica fechada, você encontra aqui, cisto pironidal, olha a incidência aqui, em surtos, em peludos, adultos e jovens, homem 2 para 1, todos esses detalhes do cisto pironidal você vai encontrar nesta live, só faço a cirurgia fechada, eu faço quando eu fizer local, sedação leve e tem alta, tá bom? No meu canal de vídeos, proctologista doutor Paulo Branco, você pode ir no meu site também, tem muitas fotos sobre cisto pironidal, como eu fecho ensinando, doutorpaulobranco.com.br, tá bom? Redes sociais, Facebook, Instagram, arroba, doutor.dr.paulobranco, mas aqui, live, cisto pironidal, faz no meu canal, hein? Proctologista doutor Paulo Branco, um abraço. 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 Tchau.